Bom dia! Olhe ao teu redor e perceba quantas bênçãos Deus nos oferece todos os dias de nossa vida. Quantas coisas maravilhosas recebemos gratuitamente pela infinita bondade do Pai Celestial. Que neste dia possamos ter a sabedoria do alto para acolher todas as graças que vêm em nossa direção. Que teu dia seja radiante de luz e pleno de paz. Bom dia!